Saludos irmãos com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria estar aqui nesta noite para juntos louvar e exaltar o nome santo do Senhor Aquele que vive reino eternamente e está aqui conosco nesta noite, amém? Irmãos que festa linda, maravilhosa Começa a dar glória ao Senhor aí Manda glória para o céu que ele vai derramar cheque na dele aqui nesta noite Você veio aqui, foi para adorar o nome dele Aleluia! Oh, aleluia! Escrevi sua história e arquivei Vi o seu sofrimento Analisei Colhi tuas lágrimas E depositei Me falaste em gemidos Eu interpretei Nas caladas da noite Não consigo dormir Rosto banhado em trancos Dizia pai, não consigo Pra provar que te amo E jamais te deixei E jamais te deixei Vou mudar sua história Pagina passada Pagina passada Pagina passada Eu passei Pagina de bênçãos Deus te deixei Pagina passada Pagina passada Pagina passada Aqui nesta noite Receba Receba a bênção do Senhor Jesus Pois Ele está aqui Para entregar a tua vitória Assim como Ele entregou pra mim Aleluia! Olha o que Ele diz pra vocês Tenho a autoridade De mudar sua história Transformar suas lutas Em obter a vitória És o meu filho amado, que com sangue comprei A página passada, hoje rasguei Página passada, eu rasguei Página passada, eu terminei Levante agora, pra receber A sua vitória, entrego a você A sua vitória, entrego a você A sua vitória, entrego a você A sua vitória, entrego a você